O time do complexo com o uniforme do Clamengo adotou o clube do Clamengo. É o FH7. É de amizade e tal. Ela viajou na área, é um perigo. Pessoa de meia bicicleta defendeu o goleiro. O que mais, hein? Intervalo. Intervalo a gente pega. Aí, boleiro, você chupou laranja com quem? Eu chupei tangelina com meu primo. Não, porque é meu primo também. Sempre é um jogo muito pegado quando pega essas grandes equipes. Muita rivalidade, muita rivalidade envolvido. São times que entram no campeonato pra chegar mesmo entre os oito pra disputar campeonato. Sem desrespeitar as outras equipes, cortou, olha o perigo. Levou o pé esquerdo, bateu pela linha de fundo. Carlos. Verdade. Verdade. Uma divulgação boa que tá sendo feita aqui. As equipes gastando, investindo bastante. Tendo retorno de patrocínio. O campeonato, o campeonato nosso, o nosso campeonato do ordem aqui tem a crescer cada vez mais. Mão nas costas, bateu pra fora. Todo mundo corre em cima do joelho. Opa! Ó, não vem não, não vem. Não vem. Não marquei nada. Meu, hein. Que que é, rapaz? Quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Pode sair pra lá. Faltar lá na ponta esquerda. Lá na lateral esquerda, na verdade. Quem tá na bola é o complexo. Ó, parou. O que que tá vendo aí, professor? Tá autorizado. Cortou, tá aqui? Nossa, sentiu perigo, explodiu na barreira. Opa! Vai sobrar mais um cartãozinho ali, ó. Tu acha que tem essa necessidade, tá distribuindo cartões assim, não houve jogada violenta? Se é necessidade ou não, eu sei que tudo que eu tô vendo, eu não vou terminar o meu último campo, não. Vai entender que faltando aí, alguém vai primeiro, vai se ver. Um jogo tenso, na verdade, né? E o juiz quer tomar conta do jogo. Tá, rapaziada, experiência, rodado, né? Talvez dê uma acalmada nos ânimos e termina a conversa. Vamos torcer que você erra, né? Escanteio? Escanteio lá na ponta esquerda. Patiou essa bola na área. Opa, o goleiro que viu ali, ó. Opa, o goleiro que viu ali, ó. Escanteio lá na ponta esquerda. Tô topa. Recuperou bem, né? É, Batman, o goleiro. Opa, o goleiro que viu ali. Na verdade O que eu vejo nos jogos aqui São jogos bastante disputados No meio campo principalmente E quando tem um cara que tem aquela qualidade De olhar o jogo, ele sobressai pro time dele Porque disposição não falta Torcida aqui no Oli nunca pede raça Não falta Bateu pra fora Esse Eric Esse Eric não perde essa mania De fazer com o decisivo de longe Camisa 11, Paraná camisa 11 Que beleza Gosta de aparecer em jogo decisivo Camisa 11, Paraná camisa 11 Gosta de aparecer em jogo decisivo Cara de uma baita humildade Se você reparar Ele é um excelente batedor Mas normalmente ele não se apresenta ali Tem sempre alguém que pega pra bater as faltas Ele vai sempre na hora certa Sempre guarda o cartucho dele Tá mais comigo, vai tabelando Se você olhar do outro lado tem jogo Bateu Defendeu o goleiro É muita entrega no jogo Boa bola Defendeu o goleiro Defendeu o goleiro Cabeçada Queima a roupa Fala Carlinho Tá derrubada Que goleiro Que lance Vida Excelente Grande jogo Segue o jogo Segue lá na ponta esquerda Olha o perigo Que dinâmica Legal Opa Defendeu o goleiro De novo Pegou o corta-luz Ali complicou o goleirão É goleirão do complexo Tá atento no jogo Tá autorizado Cabeçou Epa Defendeu o goleirão Vai sair jogando aqui no lateral Dormina com a categoria aí Bateu É goleiro do complexo É goleiro do complexo Bola batida lá da lateral Lá da ala esquerda Acho que teve de vil no lance ali Viu o lance, Carlinho? O lance é muito rápido Também escuro O que importa é escuro É o exemplo que eu peço Para o FH7 O que quer fazer a tua camisa importada de qualquer time do Rio, de São Paulo, do Brasil, da Espanha, do mundo? Entra nesse Instagram que tá aqui na telinha aqui, ó Blackhawk Underline Port Você vai lá e vai falar com o Romeu Valeu, garotinho Bateu Bola Passou raspando Quem bateu essa bola ali? Foi o eu? Sete Sete Quem é? O nome dele é Sete? Amigo é Sete Quem bateu foi o Sete Quase que ele armou o Sete pro goleiro lá Tá na carreira lá Foi lá em Sete, ó O goleiro põe na bola Tinha uma pedrinha ali E ele se machucou Mas sentiu Andou com uma barbaridade É que tá sentindo frio Falta aqui no meio campo Bateu Bateu mal na bola A Jackson Quase que essa bola vai dentro da casa Dentro do gol Escanteu lá na ponta esquerda Olha aqui, guerreiro Esse Jackson no meio campo Ganhou a bola de três Bola, Carlinhos É excelente Pra minha opinião Era a melhor da posição do campeonato Já Temos que jogar Mas ele é a melhor da posição do campeonato É Indiscutível a atuação do Jackson No camisa Sete Bateu essa bola Cortou Passe de futebol Falta ali na meia direita Falta ali na meia direita Tem três homens na barreira Dois posicionaram ali Pega pra fazer aquela trama Dá um tapinha pro lado Tá autorizado Bateu Pela linha de fundo Pegou lá Pegou lá naquele cara Que tá sentado na cadeira Lá dentro de campo No mesário Bola no pé Já virou aqui do outro lado Defendeu o goleiro Jogou rápido Pela o lançamento Piratique Ih, não dominou Não dominou Joguinho aí Eu não vejo nada O jogo tá bom, professor Vai bater dali Bateu Desviou Dominou o goleiro lá Dominou o goleirão Tem bola no gol Pô, o goleiro tá vestido Igual o juiz Se você reparar Olha lá, ó Olha lá Olha lá O goleiro, ó Ele vai lá fechar Ô, o goleiro É o joelho Tá com a roupa Passou Que beleza, hein Olha lá Olha lá Olha lá Eu não vejo Tá com a roupa Tá com a roupa Vai bater Não depende Já tem Tá com a roupa Que milagre, rapaz! Minha nossa senhora! Merece a entrevista, segureiro! Fala, Carlos! Merece o menino, merece o menino, merece o menino de cobrado, maravilhoso, maravilhoso! O placado me defesa, tudo pra matar e se atirou na bola com heroína e mandou pela linha de fundo e tá sentindo a duca barbaridade! Só levanta amanhã na hora do veterano! Voltou o Jago Beleza Quando termina o primeiro tempo Vamos falar aqui com o goleiro Matheus do Complexo Fez uma defesa de cinema agora no final Que garantiu o resultado Como é que foi aquele lance ali Matheus? O jogo está muito pegado O jogo está mal a pau Agora nós vamos ter que voltar para o segundo tempo Mais ligado ainda E vamos buscar o resultado Vamos deixar cair É isso aí, tem que manter a atenção o tempo todo Porque clássico é complicado Beleza Falamos aqui com o Matheus Valeu, obrigado